E aí galera, bom dia, aqui é o Pedroso falando, 77, estou aqui para contar para vocês como é que foi a minha participação na Mambaense esse final de semana passado, dia 30 de setembro, estivemos lá então na cidade de Capitambado, participando da sexta etapa do Campeonato Mambaense de Velocross, onde participei da categoria VX3 Livre e VX3 Nacional. A primeira a largar foi a VX3 Livre, no qual eu corro no meio de motos importadas, larguei na segunda colocação, depois o piloto que havia largado na ponta deu uma escorregada e caiu, eu liderei por algumas voltas e no meio da prova ele chegou e me passou novamente, acabei essa bateria em segundo lugar, no meio das motos importadas. Na sequência participei da categoria VX3 Nacional, largando novamente na segunda colocação, atrás do Walter Lima, número 4. Na terceira curva eu fiz uma ultrapassagem, peguei um trilheiro melhor por dentro e acabei conseguindo fazer ultrapassagem, liderei a maior parte da bateria, mas no finalzinho dei uma bobeirinha numa curva e acabei deitando, caindo na curva e demorei um pouquinho para sair debaixo da moto e o Walter acabou passando. Levantei e saí, encostei nele novamente, mas sujou meu óculos e como tinha acabado meu tirofo eu não consegui recuperar a posição, terminando novamente na segunda colocação. Foi um final de semana positivo, pois a pista lá de Capitã Bada é bastante arenosa, evite bastante o preparo do piloto e da moto também. Queria agradecer primeiramente a Deus, por me dar saúde e condições de estar participando das corridas, agradecer a minha família, minha esposa, Rosimeire, meu filho João Matheus e aos meus apoiadores na temporada 2018, que é o Carlos Augusto da SK Motors no Salto do Aguairá, o Johnny de La Paloma no Paraguai, representante de JET no Paraguai e a Turbo Doratel, provedor de internet na cidade de Antônio João e ao nosso amigo e parceiro Hélio Lima aqui do site Roleshot. Um abraço galera e até a próxima. Tchau. Tchau.